Olha aí, pessoal. Forma-se o solvente tetacloreto de carbono pela reação. A reação está balanceada, os coeficientes estão aí na frente, né? Nessa reação, olha bem, quantos gramas de cloro? O cloro é o Cl2. Aqui é quantos gramas ele quer a massa, tá? São necessários para reagir com 1 mol de metano. Metano é CH4 e mol de metano, ele quer o mol. Então, vamos lá. Eu tenho 1 mol de metano, certo? Para 4 mols de Cl2, que vai, lembrando a vocês, vai ser dado na tabela, né? Cloro é 35,5 vezes 2, dá 71 gramas. Isso aqui é dado, tá bom? Isso é dado na nossa tabelinha, conforme eu venho falando desde a questão 1 para vocês, sempre olhando a tabelinha. Então, é 4 vezes 71. Porque, como é a massa, eu uso o coeficiente vezes a massa molar. Assim como quantos gramas são a partir só de 1 mol. Então, aqui não é 1 mol? Então, são 4 mols do cloro. 4 vezes 71, que vai dar exatamente 284 gramas de cloro. Porque 1 mol está para 4. Aqui, 1, esse número 1 aqui da frente, 1 mol está para 4 mols. Quanto é que pesa 4 mols de cloro? Pesa 35,5 vezes 2, que dá 71 gramas. Então, eu tenho 4 mols, eu tenho 4 vezes 71 gramas, que dá 284. E a resposta letra é da nossa questãozinha, não é? Então, bem tranquila. Se for mol, usa coeficiente. Quando é massa, coeficiente vezes massa molar. E assim a gente vai, devagarinho, fazendo todas as questões. Legal, não é?